Alô! Chegamos! Chegamos, chegante! Como vocês estão? 100%? Coloquei aqui no nosso Discord maroto. Vou colocar aqui também o sorteio do Play 5. Se inscrevam aí no nosso sorteiozaço, Play 5, mais um rei 4 remake. Queria participar desse sorteio aí, hein, mano? O foda é que... Imagina, eu fico compartilhando o sorteio e aí eu ganho. Ah, ia ser esquisito, né? Ah, ia ser esquisitaço! Melhor nem participar, não. Nem participar. E aí, Slade, aí, Nando, e aí, Caio, Marcio, Zilic, Chico, Lucas, Clayton, Daniel, Degode, Matheus, tudo bom? Alisson, Thiago, 101%, show de bola! Aí sim, João Vítor, Sérgio, Matheus, Goste, Garibaldo. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa brincadeira aqui, que hoje é dia de sub-2, hein? Ganho nem bingo, nem vou tentar, mas o bingo você tem que pagar. Sorteio é de graça, 0800. Só ir lá e entrar, fi. Já era. Vim, boa noite. Eu só ia ver as informações do sorteio aqui. Eu sempre esqueço até que dia que vai. É tipo dia 15, né? Deixa eu ver agora. É tipo dia 15, alguma coisa assim. Tem 30 dias de sorteio, então é dia 27. Não é 15, 27. Dia 27 vai ser o sorteio aqui. 27 do 5, exatamente. Dia 27 do 5 vai ser nosso sorteio. O visão tá com 110 mil entradas. Então, next levelzão brabo, boladíssimo. Bancou aí pra gente esse sorteio. Show de bola, hein? Se eu ganhar o sorteio, posso papar seu bumbum? Ah, só você mandar o Play 5 aqui pra mim. Antes de começar, vamos dar aquela treinada no Krauser. Nosso querido amigo Krauser. Com a chance maior que na Mega Sena. Vamos começar a dar aquela treinadinha aqui. Tome sua medalha. Tome sua medalha. Eflon. Broken. Eflon. Não tomou dano. Dia de 12. Chutei ele pra ele ir mais rápido. Eu comandei também. O que você mandou, Marcel? Eu acho que... Às vezes eu abro o Discord antes da live, mas como já tá perto de começar, eu não respondo pra responder depois com mais calma. O que você vai se arrepender dessas gracinhas? O que eu percebi o erro? Ah, o mercador ali antes? É, agora é tranquilo. Valeu, o garra é free. O garra é free, free, free. Nivelzinho! Salve, mano. Nivelzinho. Hoje mandou 7 horas de live também. Bravo. Puxa! Troquei de arma sem querer. Acho que eu rolei o scroll do mouse sem querer. Fácil. O Krauser tá fácil, irmão. Krauser agora ficou frio, irmão. Depois da treinadinha... O pai tá quentíssimo nesse Krauser aqui. Vai tá quentíssimo, ó. Nossa, esqueci de ver a música, Jotão. Bota fé? Caralho, esqueci total. Agora que você falou que deu estalo na minha cabeça. Esqueci mesmo. O Krauser é a habilidade RNG, os dois. Você tem que rezar pra ele dar o ataque certo e stunar. Quando ele toma o tiro. É foda, mano. O pausezinho é bom pra caralho, mano. A pause stretch é muito boa. Vamos começar logo? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Pra já começar daquele jeito. Quando eu fizer menos de 2 horas, eu vou FD. Se o Tórtio tava treinando o Krauser também... É, o Krauser é foda, mano. Quantos dias o Nivelzinho vai levar? Ô, o Nivelzinho chegou na segunda parte do Waterhall ali, velho. E ele tava ali com a Sniper. Tava jogando até que bem, mano. Apesar dele tá com a balestra. Às vezes ele tenta dar uns tiros de balestra. Aí a merda, né? Erra ou não faz nada. E aí ele acaba se fudendo por causa disso. Parar de usar essa balestra aí, mano. O easter eggs. O mister egg. É, eu tinha visto e não respondi. Perdão. Eu tinha visto. Era o do... O easter eggs era o... O Nivelzinho Hub ali em cima. Por que isso? Não entendi. Isso não é nada, bom. Óbvio que foi caldo chate. É óbvio. Tem que azaralhar o Nivel Zola, mano. Balestra pra não ser muito fácil. Entendi. Pra não ser muito fácil. Ah, com um shot. Ah, com um shot. E aí, Pedro? E as calbões ele não ouve. Eu abri a live do Nivelzinho antes de treinar aqui. Aí tava ele lá. Entrou no mercador. Vendeu o rifle, que tava com cinco balas. Comprou a motim de novo. Vendeu a motim. No mesmo mercador. E comprou outra vez. Ué. Tem de nada. Vendeu e comprou só pra perder um pouquinho de dinheiro. Pra ficar mais fácil. Tava fazendo a trade. Pelo menos ele colocou a maletinha da bala de pistola. Eu falei pra ele colocar aquilo ali. Realmente vai fazer diferença, velho. Tava usando a maletinha de peseta. Tudo bom, Dio? Tava fazendo um profit. As negociações. Tinha um cara enchendo o saco do Nivelzinho no LivePix. E tu clipou tudo? E tu clipou tudo? Tava fazendo um gol. E tu clipou tudo? E tu clipou tudo? Sérgio Oliveira doou 5 reais e 50 centavos pelo superchat. Valeu, Sérgioão! Esse daí vai abençoar. Tô assim... Caralho, o corpo do ganado me derrubou. Ai. Oxe, ele não morreu. Meu Deus. Um início turbulento aqui. Slade, Sousa, dou 20 reais. Valeu, Slade. Só pra dizer que tu é brabo de mais menor que 3. Ah, brabo é tu, chefe. Valeu, valeu. Fui 20. Eita porra. Valeu, Slade. Caralho. Brabo. Logo vintão. Sérgio, eu nem consegui. Eu ia colocar o Sérgio depois da vila aqui. Sérgio, muito obrigado também, mano. Muito obrigado, muito obrigado. Show de boletas. Nem reagiu. Eu tava prestando atenção aqui na vila, cara. Show de achando que era dois contos. Eu tava prestando atenção na vila. Eu não ouvi o valor, cara. Cuscou o Sérgio. O Sérgio está em meu coração. Treino de JJ? O que é o treino de JJ? Não, porra. O WTF eu tava na frente da... Comprar a Nutella e colocar lá atrás? Ficar show de bola. Ia ficar... O Mr. Egg. E aí, Lost? Qual parada da balestra que o nivelzinho fez? Qual delas? Nossa, teve um momento muito bom do nivelzinho também. Ah, eu adoro as lives do nivelzinho, cara. Nivelzinho, por favor, não pare de streamar nunca. Ele tava... Ele tava lá no Waterhouse, né? Ele tava reclamando. Aí ele falou, né? Eu só conseguiria passar daqui se eu tivesse duas armas full. E tipo... Ai, filha da puta. Esse ataque não. E tipo... Quando ele entrou no castelo... Ele tinha a Motin full e a Red Nine full. Só que ele vendeu. Ahahahah! Ele vendeu as duas armas full que ele tinha. Aí é foda, né? Aí realmente vai ficar mais difícil. Tem que concordar que realmente... Fica mais difícil quando você faz isso. Temos que concordar aqui que realmente... Fica mais complicado. Mas ele tava indo bem. A segunda parte do Waterhouse ele tava indo melhor. Eu já vi. Ele realmente... Ele comprou... Ele comprou a Motin de volta e comprou um rifle. E aí tava indo... Tava indo bem. É, o profissional plus do nivelzinho. Ele vendeu pra recomprar. Pra pegar as balas de volta. Mas na verdade a hora que eu cheguei ele tava sem a Motin. Mas depois ele comprou de novo. Fala meio técnicas avançadas do Mercador com o nivelzinho, mano. É o brabo. Aquele Waterhouse ontem, hein? Eu morri do vento. Foda. Que massa, Marzi. Merecidamente, inclusive. Para os dois. Jogando com a Ada, é isso? Eu separei dois ways esse daqui. Vou pegar de volta. Vou pegar de volta. O que é esse? Vamos fazer... E chupa jogo. Outra coisa que eu vi que o nivelzinho aprendeu, ele tá realmente melhorando. Outra coisa que eu vi que ele aprendeu foi... Matar uns inimigos, voltar e salvar. Ele fez muito isso no Waterhouse. Cara, por que que isso tá acontecendo? A maleta tá viva. Maleta com vontade própria, irmão. Prendi a fazer o quê? Prendi a fazer o quê? É uma estratégia muito safe. É muito bom você tá fazendo isso agora. Antes você não tava fazendo. O JTR falou pra você fazer? É, tem que ficar fazendo isso mesmo. Quando eu tô aperto a roda do mouse. Será que o meu mouse tá esquisito aqui, a rodinha? Talvez tava pressionado antes, eu não percebi. O nivelzinho passou a primeira parte. Não sabia... A gente já tinha falado pra você fazer isso, né? Mas que bom que agora você tá fazendo. Tá com a rodinha zoada. Tá com a rodinha zoada. O mais? Tudo bem. O mais... O mais... Chegou um Mika usando no Pix A Marcy clipou, eu vou ver depois Pelo menos te deu dinheiro, né? Fala tu Tá bom Tem uma gameplay criminosa, mas é um cara legal Ainda me preocupo de não aceitarem essa skin Ah, não tem problema se não aceitarem não, mano Eu mando lá, se não quiserem aceitar, não tem calma Não tô ligando tanto pra board No momento, não Falando que se passar ia mandar trezentão Eu fui lá e morri de cara O que acontece? O que é que é que é que é que é que é? Tenho algo que você deve gostar Um 12 muito satisfatório no começo do jogo É Mas se desse pra pegar a motim do começo do jogo, seria melhor, hein? Fala tu Começar com a motimzona bolada O cara falou que sua gameplay era criminosa Você achou que você tava jogando... Ele achou que a gameplay criminosa era porque o Rei 4 era pirata? Não, gameplay criminosa é quando a gameplay tá meio ruim, tá diferenciada Tá fazendo umas cagadas Quando eu faço umas cagadas, eu falo que o crime que eu vou perder é meu réu primário Com a gameplay criminosa Por isso eu não entendi Aê, Jonathan, aí gostei, hein? Caralho, tanto tempo que eu não erro esse pulinho Ah, é isso é muito ruim E pergunta É isso? O que é ele que fez, Ron? Não, ele só baixou. Ok, esse é o grande diferencial das 12 nesse jogo mesmo. Valeu, chute! Valeu, chute. Obrigado pelos dois. Bravo, pai. Um salve aí pra Varé, mano. Varé é aqui perto, não? De Botuca? Tô confundindo. Posso estar confundindo. Tô feliz que você tá gostando, querido. Show de bola. E aí, filho do rei? Uh. Granadinha. Vamo lá. Vamo ver como é que vai ser o nosso primeiro Del Lago. Vem, que melhoras pro seu irmão, mano. Uh, um pouquinho atrasado. Tá achando que vai me engolir, é? Beleza. Free. Deixando as 60, as ondas ainda são altas, é. O delay tá alto da live. Às vezes o donate demora pra chegar mesmo. Aí junta com o delay da live e fica gigante, tá ligado? Curou, curou. Tá boa, tá boa. Tudo nos conformes. Valeu, Jill. O PB vem, boto fé, sem migué. É isso, meu bom. Tá o rap do PB. Que lugar é esse? Algum tipo de santuário? Um. Mandou melhoras pro cara deficiente. Ué, mãe. Tá na clínica é pra tratamento, né, chefe? Aqui eu não coloco a Pix. Tem Pix. Tem um QR Code aí na tela. Tem meu e-mail. Que é a chave do Pix, né? Temos... Ixi, rapaz. O que não falta é opção de donate. O que não falta é opção de donate, filho. Não pode nem ser educado mais. Não, tô cobrança completamente errada essa daí, cara. Veio, hein? Lequinho, eu não sei como eu não criei uma carteira Bitcoin, hein? Uma carteira de criptomoeda pra mandar donate em criptomoeda, mano. Minha lista de afazeres aqui. A maquininha. A maquininha. A maquininha é pra pegar donate na rua. Tá perdendo tempo. Tô perdendo tempo, cara. Tô perdendo tempo, ó. Já saiu a campanha da ida. Saiu, mano. Tô jogando aqui. As vezes eles atacam muito cedo. Não, caba. Eu odeio o recheio. Pode tá muito colorido por causa do vestido. Será? O maluco nem viu o que tinha no barril porque eu fiquei com medo dessa bomba aí. Que isso? 360 perfeito. O cara meteu 180 ali de pá. Me deu uma pasada. Danado. Separei T-Way. É o assinimente. Ao invés de ter que pegar a mosta do Las Plagas, nós temos que pegar a Durateston. Tem que pegar a Tisto. Exato. Traga a Tisto. Até achar a Tisto que os ganados tanto falam, mano. Então, foi boas-vindas. Sabia que podia contar com você. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Itens valiosos não servem pra nada no rumo. Perfeito. Sempre esqueço. Boas-vindas. Um belo negócio. Vem uma boa noite de longe pros inimigos. Com uma bala direto na cabeça. Faltou cenzinho, mano. Obrigado. Esvolte sempre. Ah, se eu tivesse pegado aquele azulzinho ali. Aperta mais forte quando vai combinar a joia. Na verdade é que tem que ter um timing, né? Tem uns delayzinhos chatos. E aí não vai ter um cara de joia. E aí não vai ter um cara de joia. Eu comi essa panqueca Eu comi essa panqueca Eu comi essa panqueca Carinho no cachorro Abençoar a run Se você não fizer carinho Você morre na cabana Não fez carinho Morreu na cabana Eu comi essa panqueca Eu vim ajudar Eu comi essa panqueca Pronto Ervinha Ficar de buenos Ashley E aí, Luiz Tudo bom? Eu? Faz carinho na Bela Sister também? Na Bela Sister não, cara Eu sou um estilo mais monogame E aí, Vitor E aí, Thiago E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu queria mais um dropzinho de rifle antes da cabana, seria perfeito. Ficaria show de bola. A campanha da ida saiu, pô. Não tivemos dropzinho. Última chance? Não. Valeu, que ano. Não doou dois reais. Não sabia que tinha lançado o Separate Ways. Já tá jogando a DLC, man. Já tô jogando, recebi antecipado aqui, mano. Valeu, Luke. É nóis, mano. Só fica igual uma estátua parada. Você tem que jogar a flecha e depois ir embora, pô. Aí ela teleporta. São hordas deles contra nós dois. Ah, e não vamos esquecer que eles são monstros. Acabou o atendimento? Acho bom ter se alongado. Aham? Se você calasse a boca, eu já teria terminado. Matou um a menos. Não vou dessa engravação. Por que que matou um? Foi o barril. O barril matou um a menos, mano. Caralho, o maluco tava lá atrás, irmão. Eu achei que ele não ia avançar, não. Isso, acabando, vai ser a mesma. Beleza, essa tá boa. Eu achei que ele não ia avançar, irmão. Eu achei que ele ia avançar. Ok Perdemos um tempinho, mas Deu pra completar Esse hack de tiro Você viu a velocidade que eu consegui dar o tiro no véio Por causa disso, cara? O véio que ia me agarrar ali Depois de eu pular na escada Não foi ruim, não O começo foi ruim, eu perdi 25 segundos 28 E aí, Rick? Fá, Edu Não saí do jogo, não Estranho Mas tamanho não é documento Pelo menos não morreu exatamente Não morrendo, tá bom Donde? Valeu, Clayton Obrigado por ter vindo, mano Bom trampo pra ti amanhã Correia! Correia! Pero não! Apresentação! Para que pud pud facilmente Quando Quietos Não morreu Valeu, boy Hoje em dia Bala de rifle, cadê? Quatro balas, tá bom Podia vir mais né Podia, mas não veio Podia, mas não veio Tá sentindo os golpes Porra não que a bicha tá vindo Tá, ela ficou cega Ela morreu no tiro Nice Querendo balinha de sniper Então vou quebrar essa caixa aqui Nice Essa caixa normalmente não quebra Corre Não se preocupe com eles Por aqui Dispersa Escuta É você que ele quer Se virmos ele de novo Fuja Vou fazer meu trabalho Boas vindas Boas vindas A vontade Beleza Dispersa Nossa esmeraldinha Pra coroa Vambora Show Foi isso que eu fiz e morri ontem Jonathan Tomei um combaço Comprar um vestido desse Ih, novo no canal Novo no canal Vestido vermelho Foi meu primeiro vestido Boa noite que me deu Boa noite Aí está Me tira Ele se trata a puta Mentira O barril tem pólvora Cara Não tem barril Que não tem nada Nesse jogo Barril sem nada Nesse jogo Não existe Ia meter Valeu Sávio Obrigado por ter se tornado Um Membrim Chefe Brabo Nesse jogo Não tem barril sem nada Só no clássico Arranjei mais Boas vindas Tenho raridades A venda Estranha Um belo negócio Entrego quando você tiver Vejo que você tem um gosto Refinado Arma não é só questão Boas Vejo que você tem um gosto Vejo que você tem um gosto Somos Tomatinho Ah, que não pode ter o seu chá de ter se... Tudo bem aí? Sim. Cuidado. Leon, eles estão vindo. Ah, as atrações. 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 Como é que os bugs ainda estão funcionando No seu jogo Ninguém aponta uma arma pra sua cabeça E te obriga a atualizar o jogo Por incrível que pareça, não Não atualizar o jogo é crime Minha skin eles deixam na board? Essa é uma boa pergunta, eu não sei, nem perguntei Mas se eles não deixarem Eu só não mando e boa Sem neurose Não me importo tanto com a board assim não Nossa, o cara coladinho Morreu Não é uma skin sensual Definitivamente não É só engraçada Eu não esperava mesmo te encontrar aqui Veludo azul Azul veludo Nívelzinho que ajuda pra entender a mexer no Discord Vixe, o que que é? Dependendo do que é, eu sei agora Se for mexer com bot, essas coisas Eu não manjo Fazer-se mais na minha conta Pega a Handicannon Deixa ela infinita Fica bem mais fácil Ok, vai dar pra fazer certinho duas Se devem gostar Ah, caro senhor Kevin Parece que você perdeu sua amiga Pra ela te encontrar uma vez já bastou Ah, chamar o pessoal pra Você quer criar um convite pro seu Discord Que não expire É isso? Isso eu sei A Handicannon rola de pegar a munição infinita? Rola? Você pode fazer o S+, com a Handicannon Ou em Cachicago Eu digo sempre a Handicannon Porque é a mais fácil de pegar, né? Mas ela é pior que a Chicago Nice O canhão Tomara que funcione Quem entrar não ficar trolando Pra quem entrar não ficar trolando Não tem muito o que fazer, né? Tem que banir na mão mesmo Opa Apertei o botão direito sem querer Não me acerta não Ui Peguei a Chicago Fica muito mais fácil É E aí você faz o seguinte Mini guiazinho explicativo Você pega Faz todas as missões secundárias da vila Todas é uns bagulho bem tonto, tá ligado? Vender cobra Medalhão azul O ovo dourado E tal Faz tudo E aí a hora que você chega no castelo Você vai ter 32 espinelas E o mercador vai vender o ticket de exclusivo Por 30 Aí você compra o ticket de exclusivo Bota na sua Chicago Na sua Handicannon Não, já era, filho A partir disso é só você rushar, maluco A Handicannon tá pior que a Chicago A Handicannon tá uma tristeza, cara A Handicannon está uma tristeza A Handicannon tem menos dano que a Broken, cara Pra você ter noção Opa Missão de sniper, cara É bom também pras armaduras Mas eu quero granada gorda a partir daqui Aqui começa a poder vir granada gorda Vou esquipar a Corba Que eu tomei pouco dano, então Não estou precisando de curas Ah Valeu, Jeffão Salve Uh, na hora certo Caralho, que absurdo, né, mano Que absurdo A granada gorda dá mais dano muito A granada gorda dá dano pra caralho Uma delícia Essa caixa aqui eu vou pegar Bala de doze Ok, também Vai morrer pra esse tiro, hein, Ashley Vai mexer com o cargo Fala pra ele dar pra mim Pra tu e a gente ajuda É, pronto Verdade Verdade Depois eu te dou uma ajuda lá, nívelzinho Pra tu criar cargo Que pode mexer nas coisas Aí você manda só pra mim e pra Marcy Pra quem você sabe que não vai fazer cagada Aí a gente ajeita lá as coisinhas Live split, isso Lush O peito tá dando muito dano Esses cachorros têm pouquinha vida, na real Mas a motinha é muito boa Ela dá muito dano mesmo Sim, Lucas Você ganha a conquista jogando na versão antiga também Missão de Magnum, ok Só tá faltando as granadas gordas Vem, bonitinho, vem Oi O salão deve ser por aqui Arranjei Vai mercadoria extra Você vai curtir Não mandou? Você vai curtir? O vejozinho acha a motinha podre Nossa, a motinha é muito roubada Muito, muito, muito roubada Uma granadinha gorda Show de boletas Show de boletas O que tá acontecendo? Pronto Não, não mandei nada pro site Marques Vamos setar, meu bom Olha, Leon, uma armadura Aposto que serve como colete à prova de balas Meio antiquado demais pro meu gosto Ah, que pena Você ficar muito elegante numa dessas Sério que eu errei? Sério que a Ashley errou? Mais uma granada gorda Ótimo Outra granada gorda Caralho Pensa numa rua que vai sobrar pólvora Olha o bundão Olha o bundão da armadura Vai, Ashley? Tudo bem? Tá Acabei só com as covas Cavaleiros Pega a alavanca Sem problema Passivo dou dois reais Valeu passivo? Se for menos de duas horas Eu dou o boga pra todos que estão na live Se for mais Se for mais passivo Valeu pelos dois Todos Imagina Vai ser quase um carlinho Os dois Matamos a charada A armadura até foi boa Só que teve duas armaduras Que tancou bala pra caralho Tá ligado? Atirei, atirei, atirei Não morria nunca Eu tenho que vai pra Pra Clock Tower, André Consegue acessar só se fizer o bugzão Dois mil e cinquenta homens mijando na minha boca Dois mil Homens cagando na minha boca Homens mijando na minha boca Não me assusta assim Desculpa, Ashley É o Carlinhos É assim mesmo Caralho Você já pegou mais de cem inscritos Da última live, né? Luzinho Bravo Depois que eu vi a Lorda Esse meme Eu nunca mais se esgraça O foda é que a Lorde Todos os memes É dark, moleque A gente só faz meme Com bagulho doente O morre diabo lá Antigão O cara matou a mãe Tá ligado? Quer dizer É engraçada a situação, né? Não matar a mãe O nome do vídeo Era mata a mãe E xinga imprensa Eu lembro O nome do vídeo Do morre diabo Era mata a mãe E xinga imprensa Paia Meu paia Você riu? É porque é muito absurdo Cara O maluco mata a mãe Fala umas merda na TV E vira meme Foda-se É muito absurdo É muito absurdo Se quer dizer Foi foda É pra saber Do que eu tô rindo Eu não acho engraçado Matar a mãe Né, chefe Pelo amor de Deus Que horror Esse maluco foi solto Esse ano Ih, daqui a pouco Tá em podcast Daqui a pouco Tá em podcast Certeza Certeza, chefe Sejam bons cavaleiros E fiquem baratinhos Esse filme Me fala Você é um bichão meu Eu gostava muito Desse, velho Que o cara Realmente olha Incrédulo assim Tu filma Me fala Ui Melo dou dois reais Olha o Melo Boa noite Calabreso TMJJJ Calabreso Tamo junto Melo É nois Isso é um bichão Meno Ainda Você não conhece O termo Calabresa Não Você deveria Não mudou nada Agora é o seguinte Vai faltar espaço Aqui De tanta coisa Que eu vou fazer Deixa eu já fazer Mais uma flash Vou comprar receita Porque as vezes Ainda precisa Deixei uma pecinha Deixei de comprar Uma pecinha Porque não ia caber No inventário E não tá precisando Mas a gente Tá bem demais De item Chefe Caralho Como é que eu erro Tiro de doze Viado Ô caralho Viu Como é que eu erro Esse skip Viado Como eu tô bem De flash De Pecinhas E tudo mais Eu vou jogar Uma aqui Pra garantir Assim eu não tomo Dano aqui na escada Garantido Geralmente nem precisa Você nem toma Esse dano mesmo Mas Como a gente Tá Com muita Coisa Sabe que tem Live split Pro celular Cara Só baixar Qualquer cronômetro Se não tiver Meu Deus Faca com dois De range Caralho Faca Quase Vai subir a escada Agacha Corre Agacha Corre Também conhecido Como Agachas Conhecido Só por mim Aqui mesmo Enfugida Aqui Porque aqui Às vezes A gente toma Um combo Nojentíssimo Que demonios Cara Ele ficou com 1% De vida 14 dias Sem poder Postar Ah Hoje Que acabou Foda Que fode O cara E fode Tu Também Que tava Sendo pago Pra editar Pra ele Fode Os dois Excelente Pouso Ele tava Interpose Ele tava Parado Ele fica Um tempo Parado Olhando o sino Ai Que sino Legal Ai Que sininho Bacana Né O caminho desse glitch é uma porra Agora Para entrar na parede você agacha Ali onde o Leon ia agachar Você agacha, só que não aperta pra frente Você vira a câmera e aperta F O botão de ação Não sei se dá pra fazer no controle Geralmente esses bugs de virar a câmera não dá Só que ali você tem que virar a câmera tão pouco Pra entrar no bug Que talvez até dê Esqueci de juntar as coisas aqui, Mercador Pera aí Boas-vindas Obrigado Ué Beleza Não, nem tô apertando mais F nessa porta Mercador fica sento na loja sem fazer nada Você acha, cara? Folgado Já não tem garantia Não tô conseguindo mandar o LivePix Você tá lendo o QR Code pro aplicativo do banco? Tem que ler com a câmera do celular Não com o aplicativo do banco Até dá pra eu colocar o QR Code Do aplicativo do banco Tá de brincadeira Tá off, parece Ah, é? Se tiver off, eu tiro o overlay aqui Tô usando o link Tipo, funcionou naquele começo E depois não funciona mais? Quando é assim, do nada Começa a chegar os donate depois Tá bem dúvidas se tinha funcionado O cachorrinho do Ramon Aperta em continuar e não vai Ah, tá Ele não deixou você mandar o dinheiro Ah, menos mal Então tudo bem Então pode ficar aí o QR Code Às vezes a pessoa manda e não chega Tá ligado? Aí é paia Aí é paia Mas se ele só não tá deixando Então tá bom Então não tem problema Ui Jeff Cruz doou dois reais Valeu, Jeff Tá funcionando sim? Ué Ué E agora? Deixa eu fazer um xixizão aqui, chat Rapidona Pera lá Pera lá Ah, beleza. Não sei se você tá ligado, mas eu não sou o dono do LivePix, né? Quando ele não tá funcionando... Não é comigo, vocês têm que reclamar. Mas por que me ajudar? O que você ganha? Não precisa ficar desconfiado. Te falei que ia ajudar, não falei? Acho difícil confiar em alguém que trabalhava com a Umbrella. Você soube, é? A Umbrella já era. A Umbrella já era. Comprou o LivePix. LivePix é do Dennis, né? Dennis Snyder. Streamer velho de guerra, hein, mano? O homem tá fazendo live é um puta de um tempo. Não. Acho que temos companhia. O que que você quer dizer? Fora! Beleza. Beleza. O meu personagem é esse, é o Lyon. Você até que se vira bem. Marcelline doou dois reais e vinte centavos pelo superchat. Valeu, Marci? Jonathan não mandou dois reais. Jonathan não é mais aquele. Jonathan não é mais aquele. Pau na bunda dele. Tem que ler com a câmera, não é com o aplicativo do banco. O subsolo aqui é sagrado para o povo. Caralho. É aqui que descobriram as plagas, viu? Conservadas em depósitos antigos de âmbar. Mas é claro. Não vai pôr a gente para andar nisso, né? E tem outro jeito? Confunde mesmo. É o que eu tinha falado agora há pouco. Esse bug da Rocket aí é cinco estrelas. Porra aí, Sancho. E você chamou de Sancho? Só copio o código, não preciso de QR Code ainda. É porque esse QR Code ele manda para o site do LivePix, tá ligado? Luxo da Cracolândia. Dois reais. Valeu, bruxo. Opa, testando. Opa, funcionou. Funcionou. Esse QR Code ele manda para o site do LivePix. Até dá para eu colocar o donate direto pela... Pela conta... Pelo bagulho do banco lá. Que você abre lá, apagar QR Code. Até dá para colocar isso. Só que aí... Não dá para trocar o nome, tá ligado? E tem gente que não gosta de que o nome que está na conta bancária apareça na live, tá ligado? Tem gente que não curte. Beleza, Lost. Como faz esse bug? Eu fiz um Stories... Um Stories, não, né? Um Shorts. De como faz. Só que não funciona na última atualização. Tem que tirar. E só funciona no PC. Força do mouse. Era um bug com o scroll do mouse. Não é o QR Code da tela. Deixa eu estar fazendo Stories. De vez em quando eu posto uns no Instagram esporadicamente. Pega o link na descrição. É, dá na mesma. Dá na mesma. Infelizmente não, Unstoppable. Essa parte é um saco, né? Vai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ia meter. Ia meter. Slade soldador, 21 reais. Valeu Slade! Obrigado pelos 21 reais, mano. Só atualizar aqui Sladezão brabo, papai Valeu, Yocan Agora sim, show de bola Show de bola Ele vai levar o ovo dourado, né, Matheus? Não vai dar trabalho, não Que susto, escutei 20 mil Caralho, imagina Qual deles, Jota? Outbreak 1, Outbreak 2, Operational Reconseat Emborela Corpse Reverse, Resistance Tem vários E se ele não usar o ovo dourado sem querer Vixi, tem essa, né E se ele esquecer de pegar Lembrar só quando subir o elevador Nossa, fubeu, tem que ter alguém lá pra lembrar ele Dão um dê Luiz, hein O que você tá tirando, cara? Ponto de droga Doou 5 reais e 50 centavos pelo superchat Valeu, ponto de droga Que musiquinha é essa dos Donate? Deco, D-E-X-T-E-T-I-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-I-H-A-A-M-T-Fofinha Fofinha, fofinha, gostosinha Indicador, apontado Ponto de droga, gostou É o Decomoridesso Se você pesquisar aí, você acha Sei lá, é de algum anime que eu não assisti Eu só achei bonitinho também Curiosidade sobre todos os Donates Eu não tenho a mínima ideia de que anime veio cada musiquinha Eu só acho bonitinho e uso Eu só acho bonitinho Eu só acho que é um bom é o donete do crime só se pô acabaram de comprar um de cinco aqui tô te doando o tom 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 nossa slide aí querer se matar mesmo perder aqui cara é foda que você tem que prestar um pouco de atenção ainda para não tombar o carrinho fim da linha papar fim da linha babaca e fala babaca com tanto ódio foi o cliente que perguntou da música o que que é horrível confundir aqui ra ra como é que é ruim é horrível isso tem de nada só sei que perdeu a ruela só sei que perdeu a ruela a rum a bebida rum é rum é paia mesmo rum é paia mesmo fui beber rum a primeira vez tá na casa de um tá na casa de um parente que é tem uma mais bem de vida né vamos dizer assim e aí ele tinha rum lá aí eu pensei caralho bebida de pirata vou beber essa porra aí nossa é paia mesmo é paia mesmo olha eu achei paia 51 é pior não acho mano eu acho pinga bem de boa vocês estão ligados que 51 é barato porque é produzido aqui né você compra 51 lá na na gringa bagulho é tipo 50 dólares irmão privilegiados dá 51 se é barato papo show e salsichão dou 2 reais toma aqui para ajudar a comprar um pica para comprar o que para comprar um tique obrigado meu querido 51 em portugal é 300 reais aqui em portugal é 300 reais convertido em euro vocês veem mano 51 é pica barato para nós porque é daqui e aí se feliz do blusão dou 2 reais e 20 centavos e aí tio preferiria mamar o blusão ou ser mamado por ele ah os dois ao mesmo tempo seria o mais legal de todos porra hein não sei se eu posso fazer isso ali na dispensa ele é bem chatinho com o que você pode fazer aqui no inventário olhando aqui porque não conta tempo ou seja 1 euro o produto novo em estoque de tudo e o rifle eu compro o rifle um, dois um máximo que der se só der 4 tá bom Kiko Navarra dou 2 reais valeu Kiko tchik 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 o original e aí o Luiz fica mais livre aquele culto tá te controlando isso não tem nada a ver com eles isso eu sou um albino que fez uma escolha hum taquei muito cedo ele fala lerdo mas se eu demorasse mais pra atacar tchik 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 Que luta ruim Nossa Suei aqui, hein Achei que eu ia morrer, mano Tá maluco Nossa Não vai se livrar dessa, Krauser Quase virei panqueca Nossa, esse Krauser foi muito ruim Joguei mal, zassa Tava abando o servidor de Discord se ficar inativo Não Valeu power Tempo raro Caralho, nunca tinha ouvido essa, moleque Quando começa essas piadinhas de streamer Eu já fico, eu recebo essa Um milhão de vez por dia só Essa tempo rara aí É muito específica E essa é antiga E essa é antiga, cara E essa é antiga Tem flash? Tem Eu fiz antes Nossa, o cara é muito precavido Muita bala de magna essa run Ótimo Já dá E aqui Vá Somos do carajo Oh senhor Somos do matinho Meu Deus Meu Deus Irmão Isso foi muito perto Eu esqueci de botar a mira Depois de recomprar Puta que pariu Vocês viram que a bola passou Insta depois de eu equipar a mira E entrar no lugarzinho Puta merda irmão Borrei a calcinha Borrei Borrei a calcinha Tá maluco O chat avisou? Eu não vi E aí Vamos lá. 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 Voltou minhas balinhas de TMP. Tem o Krauser, o Regenerator aqui. A segunda parte lá é pai, às vezes. Ah, eu tô com a TMP já. E a famigeradíssima Torreta, com certeza. Você tem que fazer esse puzzle numa paz, porque tem uns delay absurdo, cara. Mas que caralho é isso? Regeninha. 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 Nem brinca, Daniel. Tá maluco aquele bug lá, cara. Merda, de novo? Boa, por que tá demorando tanto? 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 Um presente pra você. Olha quanta faca eu tenho, cara, que desnecessário. Um presente pra você. Quase acertou as duas de novo. É, eu tentei, mas mesmo pausando é difícil. Olha o Regina fazendo meme. Não, não, não. Não, não, não. Top 1 do net do Paypal? Onde você viu? Brabo. Ganhar chupeta sua? Com certeza. Deve ter duas? Duas até. Beleza, agora é crauzerzão. Isso daqui salva mais tempo do que parece, tá? Esse bagulho de não dar um impulso pra Ashley abrir. Isso daí salva uns 15 segundos, cara. Como eu errei uma vez, vai salvar só uns 10, mas... Eles entenderam. Vou só jogar nessa, Yoka. Só vou botar os pets quando chegar o Separate Rays. Deixa eu mandar isso aqui pro depósito. Deus ganado? Você é churro da valeu, meu querido. O que tem maio? O que tem maio de bebê? Eu sei que depois de maio tem junho, e aí tem como. Festa junina bolada. Se tiver com o jogo desatualizado, Lucas. De pausar pra precisão do tiro. Você vai pausando e vai olhando onde tá a mira, tá vendo? E aí, na hora que você vê que a mira tá na cabeça do inimigo, você despause e atira. No crauzer eu vou fazer. O crauzer é um inimigo que se mexe pra caralho, é muito bom fazer nele. A live de bebida. Ah, é verdade. Não tinha assimilado. Pode crer. Live de bebida, sim. Mas aí não tem moderação nenhuma, chefe. É o tanto que vocês mandarem. Aí fazer o que, né? Não sei que eu fique mal, né? É meio com moderação, sim. Boas-vindas. Tenho raridades à venda estranha. Chocolate. Hehehehe. Obrigado. Sinceramente, essa poderia ser sua única arma. Coco de sempre. Dez balitas, papai. Show de bola. Vambora. Ah, não é... É com a moderação. Ah, aí tudo bem. É melhor você se apressar. Vai saber o que aconteceu com a garota. Vai saber, né, Claudio? Se lembra da luta na selva? Quase não saímos vivos. Siga sua intuição, não pense. A primeira coisa que você me ensinou... Ó. Tá na cabeça, tá vendo? Despause e atira. Eu conheço bem essas táticas doadeiras. Lembra? Como eu esqueceria? Merda. Continua vivo, é? Você teve sorte. Você teve sorte? Acabou, soldados! Ah, ele não tomou dano. Não é tarde demais. Nós somos dois lados da mesma moeca. Ou seja, nunca veremos as coisas. Testemunhe o poder! Esse é o seu verdadeiro poder? Olha, eu pediria meu dinheiro de volta. Você vai se arrepender dessas gracinhas! Você não vai escapar! Eu sou louco pra te ver ter pinhado! Vamos lá! Não é isso, não? Sai! Fica mais alto que salto, não? Deixa eu fazer um xixi aqui, chat. Xixi me preparando para a zona de guerra. Xixi me preparando. Xixi me preparando. Vambora. 1 hora e 44 de jogo, né? É. Se tudo der certo, a gente termina antes de 2 horas. Onde tá meu colete? Tá mal, tomei dano. Oh, caralho. Esse tiro faz o Mike vir mais cedo, ó. Já chega aqui, já tá tudo arregaçado. O que foi isso? Oxe. o caralho Mike nem lembrava que você existia essa caixinha meu nome é Mike vamos mostrar para esses cusões como é que se faz descanso aqui Mikezira vambora melhor fazer o que ele quer vai tá liberado o o Olha o que eu sei fazer! Estão passando! A tuve andou! Não paro de rir. A notícia! E a munição aqui é outro! Tem que se virar! Relaxa! Não consegue! Aposto que não vai nem sumar! Nossa, estou com pouca vida, velho! Nem sei o que me deu dano! Ainda bem que eu notei! Catou com o meu colete! Tem que se virar! Tadam! 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 Feline sexopista doou dois reais e um centavo. Já deu feeling. Trabalho com plugs, análises e bebidos de diversos tamanhos e modelos. Mais informações chama The Wreck. Olha o cara jogando machado de costas, irmão! Tadam! Que zona de guerra podre! Foi realmente a zona! O cara fazendo propaganda aqui na live, moleque! Quando a gente vazar, eu pago a brecha! Conheço um bar legal! A guerra trollou muito, sim! Aquela bomba ali, cara! Me fodeu! Se tivesse pensado mais rápido, até conseguiria correr! Queera! Então faz Kartz cara.. Sua vez em... Tadam! Reza, chat, reza, 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 começa a rezar. Empieza a rezar. Passivo dou dois reais. Quem é o primeiro? Nice, moleque! Ihuuu! Vamos que vamos, porra! Yes! Isso! Ninguém para, moleque! Ashley, cacetuda! Vambora! Ashley, Ashley... Uuuuh! Droga! Vambora! Não aperto de correr no Saddler. Eu vou salvar antes de qualquer maneira, o que vai impedir o S+, mas não vai impedir nossas sub-2, velho. Valeu, filim! Felicidade dupla Chegou meu plugue anal Tamanho coca cola Yes E o tamanho braço de mendigo Eu pedi dois Sérgio Oliveira Doou 5 reais e 50 centavos Pelo superchat Valeu Sérgio Deu sorte Mas esse deu azar Bem na hora que chegou o donate eu errei esse skipzinho aqui 10 segundos Coca cola 3 litros Nossa Mas aí arregaça 3 litros 3 litros arregaça Um homem Meu nome de Deus É lata Tamanho lata Boa moleque 9 segundos Aquele Errar o negocinho ali Foi o Luiz Aí é que a gente tem que vender a motinha e a Kyler Essa parte não tem um bug para ir mais rápido Tem mas foi banido Era muito aleatório Tá ligado Talvez ele volte Porque o pessoal está conseguindo Deixar consistente Essa roupa é do jogo mesmo É Quando você joga Separate Ways Tá ligado Que roubam a jaqueta do Leon No Separate Ways Roubam o vestido da Ada E aí quando você é zera Libera para usar para o Leon Como se ele tivesse achado Tá ligado Não teve morte na RAN Zero mortes Fêlinho sexopista Doou dois reais e um centavo Valeu Fêlinho Ainda não encontramos um mendigo para tirar o molde Mas logo logo teremos Obrigado Obrigado Salvar aqui Caso eu erre essa bosta de novo Porque esse glitch é um saco Acho que deu Tem que ter Tem que ter Tem que ter Uma erradinha Tem que ter Senão não é minha RAN Agora deu 100% Agora foi 100% Agora foi 100% Agora foi 100% Yes Só não bater o jet ski Só não cabotar o Corsa Agora podemos ir para casa Podemos Ashley Podemos ir para casa Ai meu Deus Podemos ir para casa Uh Não são nada Agora que o mestre Isso foi Até eles acabaram Pergunta que não quer calar, chat Adoro Valeu Gabriel Não, o Jeta tá tranquilo Fudeu, 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 fudeu Segura aí Fazendo sob pressão, parece que tudo passa perto do Jetski, velho. Yes! Boa, moleque! Yes, um 5-6, porra! Caralho, aí sim, mano! Show! Yes! Agora sim! Porra, isso foi insano! Caralho, moleque! Show de bola! Porra, melhor tempo BR nessa porra! É isso, moleque! Uhul! Ai, caralho! Tremendo pra caralho, cuzão! Vinícius Rabelo doou 25 reais! Valeu, Vinícius! Valeu, meu querido! É nóis! Obrigado pelos 25 conto, mano! Show! Dá like nessa porra! Quero ver! Não, acima de duas horas, nem converso com quem tem acima de duas horas, nem converso. Não me chama que eu não atendo! Não me chama que eu não atendo! É impecável! Só que eu salvei! Ainda bem que o salvento do Cédula era linda, né? Que eu errei uma vez! É assim, show de bola! Breno Oliveira doou 2 reais e 20 centavos pelo superchat! Valeu, Breno! Minha! Caralho, chefe! Agora eu já parei de tremer, mas porra... Não foi S+, porque eu quis salvar antes do Saddler pra garantir. Imagina se a guerra não tivesse trollada... Ah, porra! Teve vários lugares que trollou, mas mesmo assim... Não foi o suficiente! Não foi o suficiente! Jogo do caralho! Trola mais nessa porra! Trola mais nessa porra! Né, vamos fazer uns 5x4? Mentira! Não, mentira mesmo, filha da puta! Valeu, Michael! Tu é foda, tu é foda mesmo! Obrigado, meu querido! Agora já pode desinstalar essa bosta de foda! Agora, aviso sério! Agora, a gente vai... Ai, valeu, Jetski! Não apareci igual! Jetski capotado! Agora, a gente só tava fazendo run, a gente ficou o mês inteiro só fazendo run dessa bosta! Agora, vamos fazer uns desafios! Boladão! Vamos começar uns desafios! Eu acho que amanhã, sinceramente, não vou nem jogar F4! Vamos jogar outra coisa! E aí, depois, a gente começa uns desafios! Faz coisa! Pegando a tattoo! Bolado! Vish! Gustavo Freitas doou 2 reais e 20 centavos pelo superchat! Valeu, Gustavo! Os vizinhos devem te amar, kkkk! Nossa, minha mão muito! Ainda mais nas likes de bebida! Nossa, nas likes de bebida, eles acham que eles querem beijar minha boca! Yes! Ai, caralho! Cadê o passivo? Balestra doou 2 reais e 20 centavos! Agora vai fazer PB comigo, né? O pessoal tá querendo muito que eu faça um desafio só balestra, mano! Olha o Pix, olha! Será? O que vocês preferem, chat? Vou fazer até uma enquete aqui! O que vocês preferem pro primeiro desafio que a gente faz? Primeiro não, né? O segundo porque eu fiz um só pistola e faca no profissional também! Mas foi porque eu queria ver se dava pra pegar a conquista lá! Próximo desafio! Vamos ver! Só faca ou só balestra? No só balestra não pode usar faca, tá? Só pra deixar bem claro! Balestra e faca? Não! Fácil demais! Só balestra ou só faca? Vai ser o próximo desafio! Não prometo zerar em uma live só, né? Mas vai ser nossas próximas lives aí, com certeza, mano! Com certeza! Eu acho que hoje à noite eu nem vou jogar R4! Morou? Tem um jogo da STR aí, cara! Tá ligado? Aquela dublagem maravilhosa que eu amo! A gente vai... Eles me mandaram um joguinho! A gente vai ter que jogar ele também! Acho que eu vou jogar hoje à noite! Rondinelli! Obrigado pelos doizinhos! Cadê o mano que ia dar o boga? Cadê o passivo? Cadê o passivo? Vai poder dar parry? Não! Não! Não vai poder dar parry, cara! Só balestra, só balestra, irmão! Balestra e chute! Balestra e chute! Dá pra fazer 100% na faca? Não! A parte da Ashley, por exemplo, no Waterhouse... Eu acho que é a única! Eu acho que é a única que não dá! Mas assim... É óbvio, né? A gente faz uma exceção ali, passa de handgun... Sei lá! Caralho, cara! No Waterhouse não tem como! Eu sei, mas a gente faz ali uma exceçãozinha, pô! Tem caô não! Ia ser legal do mesmo jeito! Essa run vai pro site? Essa vai! Essa vai! Ah, moleque! Dá like nessa porra, hein! Dá like, foi um mês! Fazendo run desse bagulho pra conseguir esse tempo! Deixa eu trocar o título! Trocar o título! Valeu, meu querido! Só balestra sem reclamar kkkkkkk Não, sem reclamar o caralho! Vou reclamar o jogo inteiro! Vou reclamar o jogo inteiro! Fábio Cunha doou 2 reais e 20 centavos! Valeu, Fábio! Viva fio dicas para Niveuzino Lorient! Give me dicas! Me conquistar doou 2 reais! Teve 25 no Top Donate, é verdade! Amanhã? Não, eu acho que o jogo da STR eu vou fazer aqui no YouTube mesmo! Eu gosto de deixar gravado porque eu realmente gosto muito do trabalho da STR! Eu acho que vocês sabem que eu realmente gosto pra caralho! Eu acho que a gente vai fazer aqui mesmo! Mais as lives na Twitch provavelmente vão voltar sim! Agora, eu tava... Cara, eu tava numa ânsia! De pegar esse sub 2, mulher! Que eu tava numa ânsia! Quem que mandou o 25? Foi o Vinícius! Obrigado, Vinícius! Esse é o cara, mano! Rabelo! Vou botar teu sobrenome, Rabelo! Muito obrigado pelos 25 conto, papai! Brabo! Esse é o cara! Esse é o cara, moleque! Só TMP ninguém fez ainda! Mas TMP é forte pra caralho! Porra! Arruma os 1,45! Porra, cara! O World Record é 1,51! Não é? Deixa eu ver no canal do Spice! 1,51,04 a World Record, mano! Porra, que eu faço 1,45? A gente vai fazer mais runs sim! Não tô falando que eu não vou fazer nunca mais não! Eu só quero um tempo! Porra, eu só quero um tempinho! Eu só quero um tempinho, porra! Porra, caralho! Valeu, Slade! Passou também, brabo! Bravo, Lê! Valeu, Fernando! 1,45 é no standard, gente! É no normal! Estamos no normal! Atualmente é o recorde brasileiro? Sim! Atualmente é o recorde brasileiro, mano! Até o Neves vinha me passar! Ouvi-me! Até o Neves vinha me passar! Valeu, Dedigos! Obrigado, meu querido! De acordo com o site Speedrun, seu tempo é o top 3 mundial! Top 3! Pior que eu acho que é o top... Chupa jogo com shot fosco! Pior que eu acho que é o top 3 mesmo! Eu acho que é o top 3 mesmo! Muita gente não postou o tempo, mas eu... Não, deve ser o top 4, porque o Distortion não tá lá! Deve ser o top 4! Mas mesmo assim, porra! Irado! Irado! É, eu acho que é o Spice, o 780 e o Distortion! Eu não sei se o Distortion... Dis-tion eu escrevi! Dis... Distor-tion... Eu não sei se o Distortion... Deve ser um tempo menor... De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-da! Fez um 5-4, então tá atrás dele! Obrigado, David D! Qual que é a pose do Gabigol, mano? O DIST já fez um 5-1 Então é, eu sei que o Spice e o Distortion Estão bem pertinho, o Seven Raid também Ele fez um 5-2, né E aí tá eu Boladão, e aí tá o Nevão E o Billy depois, o Nevão, qual que é o PB do Nevão? É um 5-9, né O Nevão tem um 5-9-10 Um segundo PB atento Então é isso, a gente vai ter um tempo De descanso, a gente vai fazer Desafios, o só balestra E o só na faca já estão confirmados Se alguém quiser mandar mais 50 E escolher um desafio, pode escolher Mas eu vou fazer o só balestra Que eu não vou usar A faca, e eu vou tentar Não usar os skips, tá, mas se encher muito Meu saco eu vou skipar coisa assim Do contrário Eu vou só jogar normal, eu quero ver Se realmente é viável Esse lance de, ai, faz umas Minazinha pra matar o chefezinho Não sei o que Tá, a cabana vai ser uma bosta completa Eu tenho certeza Mas a gente vai Vai jogar aí Morou? Skip pode É, faz sentido skip poder Tá ligado? Faz sentido skip poder Começa hoje, então Ah, hoje eu vou dar o meu Descanso merecido, irmão Live vai terminar mais cedo Mas na moral Ai, tô me sentindo o rei, moleque Porra É isso, moleque É isso que é speedrun Você se frustra por um mês inteiro Só dando bosta Pra um dia Tu se sentir assim, moleque Tu se sentir assim Ah, o que eu fiz sim, Matheus O que eu Mas você viu que eu saí da máquina e juntei a erva Eu acho que não pode juntar a erva na máquina Não tenho certeza Mas também é coisa boba Coisa boba, coisa boba Vamos ver onde dá pra melhorar? Dá pra melhorar em vários lugares Ó, o começo A minha vila foi meio bunda A minha vila, ó Foi mais 20 Né? Cadê? Pelotas Não, a minha vila foi Mais 10 Dá pra fazer a vila 6,30 Tá ligado? Dá pra fazer a vila 6,30 Fiz 6,52 É... Aí foi tudo até que tranquilo Nos conformes Foi tudo tranquilão O gigante Eu dei uma trolladinha ali de leve É... É aqui, ó Não tá vermelho aqui, né? Porque é a partir do gigante que eu fiquei verde Mas é... Dá pra ter uns 2 segundos ali no gigante Aí a vila toda foi meio ruim, não O começo da cabana, ó Eu perdi 25, 27 segundos Quase 28 Perdi 28 segundos no começo ali da cabana Aí foi tudo tranquilo A Bella Sister foi a melhor RNG O Glória Las Plagas me deu uma trolladinha Mas tranquilo O Waterhouse foi lindo O Waterhouse foi... Aqui, ó Gold Gold Waterhouse Boladão Quando vendi a arma do Tic Foi engraçado, ó Niveuzinho Pode mexer nas posições É É, acho que é isso, mano O que que deu uma trollada aqui? Isso aqui é o... Isso aqui é as armaduras Tem um time savezinho nas armaduras Uns 20 segundinhos Beleza Timezinho nas armaduras Elevador Elevador Eu acho que subiu Um ganado no elevador Não sei quanto tempo perde isso Pra ser sincero Não tenho a mínima ideia Aí os Double gigante Auto scroll Isso daí foi tudo tranquilo O Novis 2 O Luiz sempre lerda Isso daqui sempre dá pra melhorar o tempo Só que ele veio até que rapidinho O Krauser tem time save Pedro Dutradon 2 reais Valeu, Pedro Um desafio só Faca não Iria faltar Faca? Não sei A gente tem que ver Eu acho que não Porque quando você tá sem faca O jogo dropa bastante Tá ligado? Quando você tá sem faca Ele dropa muito É... O que que eu queria ver aqui? Ah, o primeiro Krauser O primeiro Krauser Eu acho que tem time save Deixa eu olhar aqui Krauser Valeu, Mundo Animes Obrigado, meu querido Um salve pra você, mano Qual que é teu nome certinho? Deixa eu até ver de novo aqui Mundo Animes Valeu, Mundo Animes Muito obrigado Valeu, Washington Obrigado, mano Eu pauso pra olhar as kills Ali no cantinho, né? Eu pauso pra olhar as kills Ali no cantinho Tem gente que acha que Pausando a granada Mata mais Besteira, cara Eu não faço isso E dá certo normalmente Mas pra olhar as kills, sim Você pega e olha Se você vai precisar Atirar em alguém ou não É bom O Krauser Dessa run Foi 48 segundos A minha melhor foi 20 Só que eu lembro Deu dois chutes críticos Isso daí Foi fora da curva Eu acho que o normal É uns 30 30 e pouco Eu acho que tem time save Nesse Krauser aqui também O primeiro Krauser de todos Beleza Aqui tem time save Se eu não salvar o jogo Tá ligado aqui no Salazar Tem time save Se eu não salvar o jogo Mas é pouca coisa Os Kikard O Kikard 3 Eu fui agarrado, né? Nossa, só o tempo que perdeu Uns 15 segundos, mano Que porra 17 17 segundos Sem Raking Ball Errei o glitch Aqui, ó Não no Ember Mas no Raking Ball O Krauser foi bom Dá pra melhorar Esse segundo Krauser Aqui também Nossa O do Do PB Tinha sido lindo O do PB Antigo tinha sido 31 segundos Esse foi 52 Mas é porque o Krauser subiu Quando ele sobe Não tem muito o que fazer O Krauser é bem aleatório É bem aleatório Bem aleatório Não vai passar as portas Com o Riffle Aí Nossa A guerra aqui Trollou demais É o Rippie Miqueiro Rippie Miqueiro Ué, o Best Segment aqui Será que eu tinha apagado Essa porra? Eu perdi tempo aqui Mas ele tá contando O Best Segment Tudo pudre aqui Bom, quanto tempo eu perdi? Fomos uns 25 segundos Né? Fomos uns 25 segundos Que eu perdi aqui Rippie Miqueiro Aí aqui, ó Eu errei o glitchzinho Né? Errei Aquilo lá você Spama, pausa e reza E aí Tem um Time Savezinho Aqui no No Saddler também O Saddler Meu melhor tempo Foi 12 segundos Ah, mas esse gold é falso Esse 12 é quando Chegava com a Rocket Já Não, esse gold é falso Deixa eu até apagar ele aqui Esse gold é falseta Falseta demais Esse gold aqui Mas eu perdi Bastante tempo ali Perdi bastante tempo Foi Eu acho que uma tentativa Daquilo ali É tipo uns 15 segundos Mas aquele gold ali Era falso Já apaguei ele aqui Já até ajeitou O Sum of Best Não esqueço, Jota Obrigado, mano Por ter mandado Então é isso Muitos Time Saves Conseguimos fazer melhor Eu vou tentar fazer melhor Tá? Top 10 Top 4, papai Papai tá boladão Eu tenho certeza Que eu consigo fazer melhor A gente Vai correr mais ainda Só que agora Eu vou dar um tempinho Vou fazer uns desafios Aí antes, beleza? Salva aí, Fals A gente vai fazer uns desafios Aí antes Show? Então é isso Valeu aí Por hoje A gente vai terminar mais cedo Sei que vocês estão estranhando Que a live normalmente Tá umas 7 horas E hoje teve 2 horas e meia É É isso aí Hoje eu vou merecido descanso Na moral Não esqueçam de deixar Aquele likezão bolado O desafio só balestra ganhou A gente vai fazer ele primeiro Já vou mandar pro Reds aqui Pra ele fazer a thumbzona Pra nós Não esqueçam do sorteio De Play 5, mano Comentário fixado aí Na descrição Primeiro link na descrição Tem o Discord do canal Na descrição também Eu sempre aviso por lá Quando eu começo as lives Beleza? O WR tá 151 Valeu, Ernestin Tem a Twitch aí na descrição também Eu faço live lá de vez em quando Geralmente é um dia aqui Um dia lá É que agora eu tô chegando No Re4 que nem um louco Só tá tendo aqui Tem meu Instagram na descrição também Sempre que alguém me marca Assistindo a live Eu compartilho, tá? Muito obrigado Então é isso Ah, e o TikTok TikTok eu posto a mesma coisa Que aqui no Shorts Se alguém preferir assistir pelo TikTok Segue lá Show! É isso, gurizada Vamos ver se tem alguém Pra gente dar uma raid Vamos ver se tem alguém Pra gente meter uma raidzona Boladíssima Niveuzinho não tá 1, né? Niveuzinho Vai abrir live agora ou não? Acho que não, né? O Niveuzinho fez 7 horas de live Acho que ele vai descansar também Vamos lá no Sub Vamos lá no Sub Zero Ele tá jogando um R3 clássico Com mod Lord of Necropolis Já me falaram bastante desse mod Vamos lá? É nóis, gurizada Um beijão pra vocês Valeu Valeu Matheus, Rafael, Alan, Digo, Dibala Eduardo, Daniel Jonathan, Duke Ernestin Chegou aí Guilherme, Rick Ravengas Todo mundo que tava aí no Lurk também É nóis, gurizada Valeuzão Até hoje à noite Beijo no coração Valeu Tchau